17, processo 48.500, 11, 26, 2013, 10 e 55, 71, 2012, 78. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face do AI 1041 de 2013, da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do plano de incorporação de redes particulares ao ativo imobilizado em serviço da recorrente. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. A S.A.R.O. interpôs recurso contra o auto de infração número 1.41-2013, lavrado pela S.F.E., que aplicou multa de R$ 5.084.000, aproximadamente, em decorrência de irregularidades relacionadas ao processo de incorporação de redes particulares ao ativo imobilizado em serviço da concessionária. Foram registradas uma constatação e uma não conformidade, ambas constantes do relatório de fiscalização número 105-2013, parte integrante do termo de notificação 108-2013, de 5 de agosto. Por intermédio da carta sem número de 26 de novembro de 2013, a concessionária solicitou que o auto de infração fosse anulado ou cancelado, ou, alternativamente, convertida a multa em advertência, ou ainda reduzida a multa. Em juízo de reconsideração, o superintendente de fiscalização do serviço de eletricidade, após analisar os argumentos da concessionária, manteve na íntegra a multa constante do auto de infração número 1.041, encaminhando o processo para exame e deliberação pela diretoria. E a tabela 1 apresenta a não conformidade considerada no auto de infração, bem como o respectivo enquadramento. A resolução normativa 229, de 8 de agosto de 2006, impõe situações em que redes particulares de distribuição de energia elétrica devem ser incorporadas pela distribuidora local, que devem indenizar os proprietários. Segundo a fiscalização, redes cuja operação e manutenção estejam sendo feitas pela concessionária, deveriam ser antes incorporadas. Se a concessionária assume a operação da rede, mas não as incorpora formalmente, essa operação pode ser considerada irregular. E a não conformidade N1 concerniu a constatação de que a concessionária descumpriu os critérios gerais para a incorporação de redes particulares fixadas na resolução normativa 229, de 2006, ao não realizar os pagamentos aos proprietários das instalações em relação às quais a concessionária já assumiu a responsabilidade pelas despesas de operação e manutenção e pela realização de novas ligações. Deprende-se dos autos que a Seron não incorporou tanto redes particulares não destinadas ao cumprimento das metas do plano de universalização e do programa Luz para Todos, como redes particulares utilizadas para atender a nova unidade no âmbito de programas de universalização com acesso à energia elétrica. Inicialmente, a Seron informou ter enviado tempestivamente a NEO Plano para incorporação das redes particulares ao ativo imobilizado em serviço, conforme fixado na resolução 229, de 2006, e não ter recebido manifestação formal da agência quanto ao plano encaminhado. Em seguida, a concessionária afirmou ter efetuado a incorporação a título de doação não onerosa de todas as redes utilizadas para atendimento ao programa Luz para Todos e de universalização dos serviços de energia. Ou seja, para essas redes, consoante à concessionária, não seria necessário efetuar ressarcimento aos proprietários. A Seron argumentou ainda que não estaria descumprindo o artigo 3º da Resolução Normativa 229, de 2006, já que teria até 31 de dezembro de 2015 para realizar a incorporação das instalações pertencentes aos proprietários que apresentassem pedido de ressarcimento. Em 27 de junho de 2014, a Procuradoria Federal, na ANEL, emitiu o parecer 256, no qual examinou o recurso interposto pela Seron e encaminhou as conclusões para apreciação da diretoria. É o relatório. A sustentação oral está feita pelo Dr. Tiago Vilar de Moreira, representante da Seron. Boa tarde a todos. Senhores diretores, a sustentação oral não vai se limitar ao mérito do recurso, na medida em que a empresa entende que ali estão bem expostas as razões para anulação da multa, não só para anulação, como da multa, bem como a extinção do processo. Mas o que a empresa vem trazer aqui ao conhecimento do colegiado é a intenção dela e a vontade dela em se formar um termo de compromisso para a resolução dessa questão. É importante destacar aqui primeiro que, nesta linha de busca, pela busca de uma solução para esta questão, a empresa já realizou duas outras licitações antigas para a contratação de uma empresa credenciada, avaliadora credenciada da ANEL, sendo que nas duas anteriores nenhuma empresa participou dessa licitação. Recentemente, uma nova licitação posta na praça, das oito credenciadas da ANEL, cinco apresentaram proposta e esta licitação, este edital, está tendo seu curso. E, não obstante isso, é importante dizer que a Seron, o termo de compromisso que a Seron está aberta a negociar aqui com a ANEL, transcenderia esse processo. É importante dizer que existem várias, diversas ações judiciais já propostas, existem ações judiciais a serem propostas sobre essa questão. Portanto, o que a Seron vem pedir aqui, em sede preliminar, é, claro, com a concordância do doutor André, relator do caso, aproveitando, inclusive, a presença da Procuradoria e a reunião, é a retirada de pauta deste processo, isso em preliminar, para que possamos avançar na negociação deste termo de compromisso, claro, observados, critérios definidos, prazos, condizentes, tanto a ANEL, quanto a empresa, para cumprimento, mas o que se pretende é a retirada deste processo de pauta, inicialmente, para que, tanto a ANEL, e quanto a empresa, possam, avançar nessa questão. No mais, o recurso, por si só, já, traz os fundamentos pela anulação, pelo que a gente pede, o conhecimento e o provimento, inclusive, deste pedido de retirada. É isso. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 256 de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Todavia, recomenda-se que, de ofício, seja feito o reenquadramento da tipificação da infração para o artigo 6º, inciso 14, da Resolução 63-2004, com a consequente adequação da dosimetria da penalidade. Conhece-se do recurso administrativo, eis que atendiz os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 63, e, em relação à não conformidade N1, não prospera os argumentos da concessionária. A obrigação de ANEL aprovar um plano de incorporação a se elaborar pela concessionária, prevista no artigo 5º, parágrafo 8 da Resolução 229-2006, foi revogada pela Resolução Normativa 359, de 14 de abril de 2009. De acordo com a Procuradoria Federal na ANEL, com a revogação, não há como entender que a efetivação da incorporação das redes particulares estava condicionada à aprovação pela ANEL. Não prospera também a alegação de que a concessionária teria até 31 de dezembro de 2015 para incorporar as redes em situação irregular. Esse prazo é aplicável apenas àquelas redes que ainda estejam sob responsabilidade total dos proprietários, o que não é o caso dessas redes, cuja operação e manutenção foram assumidas pela concessionária. E, segundo a Procuradoria, a concessionária não poderia utilizar bens pertencentes a terceiros na expansão dos serviços sem antes incorporá-los, motivo pelo qual se encontra bem caracterizada a não conformidade. Assim, confirma-se a infração e a não conformidade, uma vez que as alegações expostas pela recorrente não justificam o desrespeito às suas obrigações como concessionária de serviço público nem a exime da responsabilidade pelos fatos. Quanto à dosimetria, observa-se que a não conformidade N1 foi enquadrada no artigo 7º, inciso 16º da Resolução 63, que dispõe e constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa e o inciso 16º, que é uma multa do Grupo 4, diz deixar de cumprir determinação da ANEL no prazo estabelecido. Destaca-se que a N1 apontou, de fato, o descumprimento à legislação de regência que trata da incorporação de redes particulares e não o descumprimento a uma ordem concreta e específica emitida pela ANEL a ser um. Segundo a Procuradoria, a caracterização da infração tipificada no artigo 7º, inciso 16º da Resolução 63, pressupõe o descumprimento a uma ordem específica, não bastando o descumprimento dos comandos normativos gerais e abstratos, cuja observância é obrigatória. Ainda de acordo com a Procuradoria da ANEL, a conduta imputada a não conformidade N1, não incorporar, mediante o pagamento de indenização ou mesmo o recebimento da propriedade de redes particulares por meio de termos de doação, redes particulares que já estavam sendo operadas e mantidas pela concessionária, amolda-se a tipificação no artigo 6º, inciso 14º da Resolução 63, que dispõe que operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma adequada e faça os requisitos legais. E trata-se, todavia, de uma infração do Grupo 3. Como o percentual máximo aplicável às infrações do Grupo 4 foi o utilizado pela SFE na dosimetria da multa, o reenquadramento da não conformidade N1, na linha de que coloca a Procuradoria, dessa interpretação, reduz a penalidade para R$ 2.542.000. Referente à possibilidade de conversão da multa em advertência, sobressai o não atendimento aos critérios do artigo 8º da Resolução Normativa 63, haja vista que a infração não deve ser considerada como um pequeno potencial ofensivo, logo não cabe essa conversão. E, apesar de ter aplicado a multa, a fiscalização atestou não ter havido a compensação ou mesmo a comprovação de que houve a doação das redes particulares para as quais a operação e a manutenção foram assumidas pela Serum, ou utilizadas para a expansão do atendimento de outras unidades. No recurso, a própria Serum admitiu não haver iniciado alguma das compensações devidas, por não ter segurança em fazê-las antes da aprovação do plano de expansão pela ANEL. E constata-se desse modo que a concessionária deixou de compensar 47 milhões a consumidores de sua área de concessão, aguardando o posicionamento do ANEL que sequer era necessário. Apesar da multa pela falha no procedimento da incorporação, o fato é de que diversos consumidores da Serum já deveriam ter sido ressarcidos e ainda não o foram. A aplicação de multa, com o quanto correta e necessária, não resolve a situação dos consumidores. Ainda é necessário determinar a Serum que providencie o pagamento das compensações devidas aos consumidores. Essa determinação agrava a situação da recorrente nesse processo, instada a se manifestar sob a possibilidade de gravame da situação a Serum, que dou, contudo, silêncio. Quanto ao pedido incidental de intervenção administrativa na Serum, requerido pelo representante do grupo de consumidores afetados, esclarece que, nos termos da Lei nº 12.767, de 2012, o poder concedente por intermédio da ANEL poderá intervir na concessionária de serviço público de energia elétrica para assegurar a prestação adequada e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. As hipóteses de intervenção administrativa estão preceituadas no artigo 12 da Resolução Normativa nº 63, e elas decorrem da Lei nº 8.987, de 1995. E, diante da infração constatada, o único enquadramento possível seria o relativo à inadequação dos serviços prestados ou da exploração de instalações concedidas ou permitidas não resolvidas no prazo determinado, o inciso 1. Observa-se, no entanto, que, para a incidência dessa hipótese, também é necessário o descumprimento da determinação da ANEL, o que ainda não se configurou. Assim, apesar de ter verificado a inadequação dos serviços prestados, o prazo para a regulação das inconformidades apuradas ainda não foi determinado. Esse ponto aqui que eu vou me apegar para a gente discutir. Não se configurando, portanto, o momento que justifique a abertura de processo visando a aplicação de penalidade e intervenção administrativa no caso da Serum. Analisados os autos, conclui-se que, no cálculo da multa, foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando-se de se considerar os argumentos da recorrente. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa, motivo pelo qual deve ser mantida. E, diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.00.11.26.2013.10 e 48.500.00.55.71.2012.78, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Serum, em fácil voto de infração número 1.041, lavrado pela SFE, que aplicou multa em decorrência de regularidades relacionadas ao processo de incorporação de redes particulares ao ativo mobilizado e serviço da concessionária, e, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, reduzindo a multa para R$ 2.542.000.00, e determinar a Serum que regularize, e aqui tem o prazo de 150 dias, a incorporação de redes particulares ao ativo imobilizado em serviço da concessionária, compensando os propensáveis dessa instalação, nos termos da resolução normativa 229, de 8 de agosto de 2006. E esse prazo está compatível com o que foi colocado para a SEMAT na sessão passada. É o voto. Em discussão? Eu fiquei só com uma dúvida em relação exatamente a esse pedaço do prazo. Aqui, pelo que eu pude perceber no voto, diretor André. O valor devido como ressarcimento é um valor informado pela própria distribuidora e é um valor histórico ainda. Então, no caso anterior, me parece que a gente tinha uma liquidez maior do valor. Então, se, de fato, para apurar o valor líquido a ser devolvido, proceder, o que foi dito aqui até na sustentação oral, a necessidade de elaboração de laudo, se 150 dias é suficiente, considerando que ela tem que passar com o processo de licitação do 8666. Tiago, esse ponto que você se apega, eu acho primordial. Eu acho que a infração foi caracterizada, daí a decorrência da multa e o reenquadramento. Entretanto, essa questão que o diretor Tiago levanta e que foi colocada em sustentação oral é relevante, porque a empresa, conforme foi colocada na sustentação oral, está passando por um trabalho de aferir esses valores, que não basta se pagar o que foi pleiteado pelos consumidores. Ou seja, é necessário que se faça uma verificação em loco e a empresa, por ser uma empresa pública, ela tem que observar os distâncias da 8666, parece que teve problema na licitação da avaliadora, mas precisa aferir a instalação que deve ser paga. Esse trabalho foi muito bem feito no caso da Enersul e da Semat, onde as empresas, com a contratação do laudo de avaliação, encontraram discrepâncias relevantes entre o que era pleiteado pelos consumidores e os ativos de fato que foram constatados em loco. E a Seron passa por esse trabalho no momento, em que, pese o prazo já tenha sido vencido, e daí eu acho importante a questão da multa em função do descumprimento do prazo, mas acredito que os 150 dias, conforme vem sendo adotado, não é suficiente para fazer esse trabalho. E acredito também que seja temerário que se façam os ressarcimentos sem se fazer o devido laudo. Eu acho que era importante aqui avançar, não podemos deixar a questão sem prazo também, mas de fato a reflexão que o diretor Thiago traz é importante no processo. Está em caminho nesse momento a Seron uma daquelas concessionárias que está apresentando um plano de resultados para a melhoria da qualidade do seu serviço. Eu não sei se a gente seria adequado a gente atrelar essa condição do prazo máximo de ressarcimento a um eventual desdobramento desse plano de resultados, ou seja, além do que já está sendo conduzido e a Seron, se eu não me engano, é conduzida pelo diretor Romeu, que está incumbente de tratar da Seron, abordar também esse, digamos assim, abrir um novo capítulo ali que seria essa adequação de como é que fica o prazo, como é que se comunga esse trabalho de contratação da empresa para auditar esses ativos e de fazer o inicial os pagamentos. Agora, viu, André, eu tenho uma preocupação de não atrelar isso aí ao plano, aquele plano, porque aquele plano é dois anos. Isso daqui já são dívidas contraídas com os consumidores de bastante tempo. Aliás, o caso da Seron e particularmente da Semat, hoje tem diminuído, é o grande volume de reclamações que nós temos na nossa ouvidoria por conta de não ressarcimento de valores adiantados pelos consumidores para a obra. Então, eu tenho uma preocupação de a gente estender isso daí e nós estamos prejudicando os consumidores, na verdade, que aportaram recursos para que se fizessem eles. Eu concordo com o Jurosa. A questão aqui é o seguinte, me parece que, diferente dos outros casos, não há uma apuração da própria NEL ou do empresa credenciada em relação a esses valores. E a empresa, a Seron, no caso, ela faz alguma confusão, inclusive na defesa dela. Ela trata de uma resolução que foi revogada em 2009. Eu não sei se esses valores têm alguma coisa que é de 2009, que deveria ter totalmente diferente. O que a gente sabe de concreto aqui é que ela configurou a inflação, ela não colocou esses ativos dentro da base. O que a gente não sabe ainda é o valor. E não dá para determinar um prazo inexequível. É claro que eu não quero dar um prazo de dois anos. Talvez dobrar R$ 150,00 para R$ 300,00. Não sei. Bom, o que eu proponho aqui, o que me parece razoável, é seguir o processo na condução do estabelecimento da punição pelo fato de ser inequívoco que o prazo para restrição já está expirado e determinar nesses autos a abertura de novo processo para tratar que eu acho que precipitado a gente discutir a questão do prazo agora. Não vamos agir com segurança e o prazo a ser estabelecido vai ser inexequível. Pode ser inexequível. Então, que se estabeleça novo processo, não sei se os senhores acham adequado para tratar única e exclusivamente do prazo. Ou então eu posso também retirar esse processo de pauta e em um mês eu consigo, a gente consegue dirimir essa questão e já trazer uma solução com o prazo encaminhado. O que eu ia sugerir talvez é uma coisa nessa mesma direção, mas eu acho assim que, como você falou, são duas coisas que podem ser deliberadas em momentos diferentes. eu acho que a questão da penalidade não tem por que não deliberar agora, eu acho que está com todos os elementos já analisados e talvez já nesse determinar que serão num prazo X apresente devidamente fundamentado um prazo que ela propõe para resolver essa questão. Porque aí ela vai analisar a licitação que tem curso, então, sei lá, 30 dias ela apresenta esse prazo que será julgado, avaliado, será analisado e avaliado por nós e talvez você retoma com o processo na pauta, eu acho que o mesmo processo poderia ser, agora para definir o prazo para ela regularizar. Porque eu concordo, realmente é um prazo que, quer dizer, é uma providência que vem sendo postergada de maneira muito demorada aí a solução, o encaminhamento da solução, não pode continuar assim. Por outro lado, realmente colocar um prazo que não seja factível e plantar um problema para ser administrado. Então, eu acho que podia talvez fazer isso que é mais ou menos na lei que você coloca, mas eu acho que podia ser o próprio processo. Hoje já dá um prazo para fazer não, porque ela que vai ter que dizer, olha, o processo está na estágio tal, tem que licitar, é claro, que ela seja cuidadosa no pleito desse prazo que, evidente, nós não vamos aceitar uma postura de postergar essa solução do problema. É um prazo que seja realista, mas deve do menor prazo possível. Inclusive, aqui, porque, concordando com tudo, esse processo demorou tanto que talvez existam consumidores que você não vai conseguir localizar mais. A pessoa, sei lá, faleceu, não deixou, sucessou, se mudou, você não vai encontrar mais. Então, esse tipo de questão tem que ser resolvida extremamente rápido, não pode deixar correr anos. Então, a gente precisa aqui de um prazo factível para poder cobrar de modo a não penalizar ainda mais esses consumidores. E talvez seja o caso até de pensar no que é que acontece se não localizar. Porque se depois do prazo estipulado, ela fala, só consegui devolver 80%, o resto eu não localizei. Aí demonstra que procurou e não localizou. Ela não pode ficar com esse dinheiro também porque é uma apropriação indébita. Para onde esse dinheiro vai? Então, é um negócio que se tornou muito mais complexo do que precisava ser. Era assim, 30 dias, pagava e acabou. Aí deixa correr anos. Em diretor, eu gostei da sua proposição. Conseguiu formular uma terceira via entre as duas propostas que apresentei. Me parece razoável, recepciono a proposta, só reproduzir aqui. Então, a gente mantém o julgamento da multa. Nesses autos, determina que a empresa em 30 dias apresente aqui um cronograma contemplando a contratação em que pé que está a auditoria e a questão dos pagamentos. Ou seja, em 30 dias ela teria que apresentar o que podemos chamar de um plano de ressarcimento. E, na sequência, a gente volta para julgar esse plano que a empresa apresentou. Me parece que é isso que consigo extrair aqui dos debates. Eu acompanho essa proposta e, sem houver nenhuma objeção dos diretores. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com essa proposta. Com o relator. Também voto com o relator. Já vou proclamar, então, com essa adaptação que o diretor, o relator, recepcionou. Então, proclamo que a diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CERON em face da autoinflação 1041-2013 lavrado pela SFE que aplicou multa em decorrência de irregularidade relacionada ao processo de incorporação de redes particulares ao ativo usado em serviço da concessionária e no mérito dali parcial provimento no sentido de reduzir a multa para 2.542.373. E também por determinar a CERON que no prazo de até 30 dias a contar dessa decisão apresente um cronograma que leve a completa solução da pendência dessa devolução cronograma esse que será analisado pela ANEL na continuidade da análise desse processo. É isso. Próximo item.